Sejam muito bem-vindos aqui no meu canal, meu nome é Kathleen, mas vocês podem me chamar de Cat E o vídeo de hoje é um vlog de viagem, que eu estou fazendo uma mini viagem com o meu namorado aqui do lado, o Austin E, incrivelmente, nevou aqui, gente, ontem à noite, então tá cheio de neve E é estranho, porque a gente tá na primavera e é quase verão e nevou Mas tudo bem, né, o tempo é meio louco mesmo E eu vou levar vocês comigo nessa viagem, então bora com a gente A gente tá visitando algumas casas aqui E essa é bem bonita por fora, mas por dentro é mais ou menos Eu vou dar um giro aqui nessa casa pra vocês E aí vocês deixam nos comentários se vocês gostaram ou não Tem três quartos nessa casa A escada é muito legal, vou mostrar pra vocês Parece uma cabana, gente Aqui ó, escada, que foi pra vocês que eu gostei Bem bonita, lá em cima tem três quartos que eu vou mostrar também Essa aqui não vem uma geladeira, geralmente vem geladeira nas casas americanas Ali ó, máquina de lavar a louça O fogão, meio micro-ondas Oh, there's a deck here, did you see that? Wait How many homes do you still hold about her? This year? 2021? Uh, we... What do you think? Is this the closet? Is the closet good size? Where? And the other room, too Did you look at the other room? And then you get a whole room Oh, did you see the top? What is this? You can go in the attic Oh, you can go in the attic You can put storage up there I don't care, I don't want to go, never go there Oh, my gosh Movies, there's always someone dead or spirit Oh, yeah, that's cool It's four It looks like a barn A gente tá aqui visitando um dos lugares Acho que é o lugar, o maior lugar de ski dos Estados Unidos aqui Mas como não é o season de ski Já passou, que agora é Spring Tá fechado Mas a gente tá dando um rolêzinho aqui Vendo tudo Tá tudo derretendo Se consegue ouvir o barulho de água caindo no chão Bem bonito aqui Nossa, a neve dói os olhos, né, gente? Flat e tão branco que dói os olhos Vou colocar meu óculos aqui, dá licença Bem bonito Bem bonito Vamos ouvir o música We're going to get something to eat in the machine Right here Make a selection No, make a selection Yeah, 6101 Ok Ok Wait, wait Down here Oh My hand Oh Got it Right here And the cherries 35 Pretty cool Oh Wow Let's go A gente vai lá comer Aqui no Estados Unidos não tem muita padaria Então Quando o cara falou padaria, eu falei Vamos lá Deve achar o enroladinho de calabresa Right? Yeah Yeah Right Most popular Most popular Most popular Um Yeah, usually the Huffleberry Stone that you have first in the morning But what we have now Um The turkey and the Barney sandwiches are very popular Um The Freons Down there is a little tower And there's a lot of cake Ok And do we wait to order up there? Or Can we do the turkey Sure And then you choose Gente, eu vou provar Eu não sei o que é isso Uma tortinha Que a moça Recomendou pra gente Lá dessa padaria Que eu mostrei pra vocês E é de Hasberries Vamos ver Parece Não sei Vamos ver Essa é a melhor padaria da cidade É bom É um Um Tastes a little bit like lemon Um Tastes a little bit like lemon What do you think about? Right It's very citrusy Tastes like lemon, right? Tastes like Starbucks lemon love mas muito fresco parece valentine's day valentine's